Oi, gente! Tô aqui pra mostrar pra vocês. Me deu uma vontade gostosa de comer. Gente, é caro, tá? Mas vale a pena, né? Eu, o Diogo sempre pede salmão. E olha só. Uma cervejinha, um shoyu, um limãozinho, olha aqui, cru. Gente, não tem gosto de peixe sem aquele gosto forte. Você come normal, você tempera com alho, azeite, ervas finas, ó. Hum, muito bom. Então, eu amo, amo. Uma cervejinha. Quem o Diogo não gosta, eu vou preparar o dele grelhado, que eu também gosto grelhado. Eu já postei aqui outros vídeos no canal, eu fazendo um salmãozinho. Nossa, minha pia tá cheia de louça, gente, olha. Com esse frio, eu lavei, não. Não lavei, não tô afim. Lavei louça ontem, já sujei de novo do café da manhã. Ah, não. Ah, em serviço de casa é uó, né? Todo dia a mesma coisa. Vixe, eu conversando, esqueci que esse negócio tem que ser colocado. Quando a frigideira já tá bem quente. Então, gente, é isso. Aí eu vou fazer um macarrãozinho. O Diogo quer comer macarrão. O salmão grelhado. O Diogo quer comer pra comer, viu, gente? O Diogo não gosta de comer. Ah, gente, eu tô de óculos, porque até pra chegar perto do fogão, tem que ser de óculos que eu não enxergo de perto. De perto eu não vejo nada. Olha, o tempo tá limpando. Eu postei de manhã, que tava fechado o tempo. Olha que delícia. Tá dando pra ver o mar, tá dando pra ver a cidade. Ai, gente, olha que delícia. Tá dando até pra ver a ilha. A ilha queimada é grande, a ilha das cobras. Que muita gente não sabe, mas é aqui, ó. Em Taiaém. Taiaém, Peruíbo. Tem gente que acha que é Peruíbo, mas não é, gente. É considerado que Taiaém, a ilha das cobras, queimada é grande. A ilha muito famosa das cobras do Brasil que existe. Conhecida no mundo todo, a ilha das cobras. Bom, tá na hora já de colocar o salmão aqui do Diogo. Bora lá. Hoje eu não tô nada organizada, tô toda atrapalhada. Tô de roupão porque tá frio. Olha aí. Agora deixa eu agreguear. Como eu já fiz outros vídeos, tá? Agora é só deixar agreguear aqui. E esperar. Ele vai comer com... Macarrão. E eu vou continuar aqui, ó. Deu só o salmão aqui. Um shoyu. Com a cerveja. Tudo que é bom. Tenho uma dica pra vocês. Deixa pra fazer amanhã. Você pode fazer hoje, não. Minha vida é muito curta. Minha vida é muito curta. Tem que ser vivida. Entendeu? Então, assim, bora viver tudo o que tem que viver hoje. Hoje é terça-feira. Ai, não é dia de comer salmão. E existe dia de comer o que você tem vontade? Que nem na sua geladeira. Se tiver um pé de frango, um pescoço de galinha, você vai comer aquilo. Se tiver um salmão, come. Deu vontade de comer uma moela? Pra comer. Graças a Deus, tem salmão aqui. Sou rica, não, gente. É que o bem... Ele gosta. Ele abasteceu a geladeira por um bom tempo de peixe aqui. Gente, experimenta, ó. Experimenta, ó. Põe shoyu. Azeite, limão. Ó. Parece até que tá cozido. Então, bom. Fica. E a dica que eu tenho pra vocês é saudável, gente. Muitas vezes... Deixa eu voltar aqui olhando e falando com vocês. Tem que olhar aqui o peixe. Muitas vezes a gente gasta com pizza, com fast food. De... Sabe? Um monte de guluzinha. E acho que é o máximo. Vai numa rede famosa aí de fast food. Ó, tá ficando bonita, já. Olha. Ó, como tá ficando bonita. Eu sou bagunceira, gente. Eu bagunço tudo mesmo. Eu derrubo tudo, eu bagunço tudo. Na cozinha eu sou um desastre. Tô fazendo vídeo, então. Aí que eu derrubo tudo mesmo. E hoje, não tô nada organizado. Eu já comecei... Eu tomei banho e coloquei o roupão. Tomei banho, coloquei o pijama. O mesmo que eu dormi. Vesti o mesmo pijama. Coloquei o roupão por cima. E tô aqui. Só preparei um café e... E tô aqui. Então, assim... Como eu tava falando pra vocês... Viva! Como eu tô bem montado, gente. Eu gasto tanto dinheiro com coisa que... Não vale a pena, não. Que acaba com a sua saúde. Ai, pegar aqui uma saladinha. E vai muito bem. Então, a dica que eu tenho pra vocês é essa, gente. Não gosto de pessoas que guardam o melhor talher. Melhor toalha de mesa. Usa aquela rasgada. Usa aquela manchada pra não ter que... Usar o melhor. Não, não é assim, não. Eu não sou assim. Eita! Até derrubei aqui o celular. Eu uso... Tudo. Ó. Não é dia especial? Pra mim é. Tô viva? Tô viva, então pra mim é sim dia especial. É dia especial. Bora agradecer a Deus, esse pai maravilhoso que nos proporciona. Deu pra ver, né, gente? Não gosto de coisa saudável. Nossa, quase engasguei. Muito mais saudável. Muito mais saudável. Muito mais barato. O salmão não é barato. Claro que não. Mas de vez em quando vale a pena. Não tem dinheiro pra comprar salmão? Compre uma sardinha. Entrou no lugar errado. O jogo tá ali gritando, não. Tá quase, jogo. O jogo é Amazon. Peraí, dá um tempo. Deixa que agora é minha vez. Não tem dinheiro pra comprar salmão? Eu não como salmão direto, não, gente. Para com isso. Aliás, essa semana, eu e o Toninho, a gente tá, né, cada um pro seu lado, mas ele tá vindo ainda. E Santo André tem o cunhado dele que é dono de uma rede lá, um negócio de miúdos. Miúdos, pra quem não sabe, é pé, moela, pígado, etc e tal. Buxo, né, fazer dobradinho. Eu falei pra ele, traz um pouco de cada coisa, assim, pra mim. Porque, principalmente, mototói pede frango. Faz muito bem pra saúde. Minuto, mototói prazer. Voltando pra lá, da sardinha. Sardinha escabeche. Ah, mas sardinha tem que fazer frita, né, gente? Sardinha escabeche é muito bom. Ó. Se a receita estiver errada aí, pra quem sabe fazer, Pra quem é expert na sardinha escabeche Me desculpa, mas eu aprendi assim Um copo de óleo Um copo de vinagre Joga tudo na panela Pimentão, cebola, azeite E óleo Aqui em casa, quando eu faço É um copo de óleo, eu ponho metade de azeite Metade de óleo E aí Põe na panela de pressão, põe sal a gosto Eu tempero assim Ervas finas Eu gosto muito de ervas finas no peixe Eu acho que vai super bem Então eu uso ervas finas, sal E aí eu deixo ali Aí quando eu monto ela na panela Eu põe primeiro um pouco de azeite Com óleo, né Depois eu faço aquela camada de sardinha Depois pimentão, depois cebola Depois sardinha de novo E aí eu vou montando E aí você tampa Deixa, acho que 45 minutos Cozinhando Uma vez eu fiz, a sardinha fritou Queimou todos os temperos Mas ficou deliciosa Bom, enfim É super saudável Não é fritura Ela fica bem bacana É bom você colocar azeite Porque daí você não usa o óleo, né Mas tem gente que não gosta Do sabor do azeite Não sei como tem gente que não gosta Que eu amo Doente eu amo Então assim Aí você parte um prato maravilhoso Sardinha não é cara Que tem Ômega 3, né Porque o salmão é gostoso Mas é muito mais caro Como mesmo Fala de casal, né Comer e falar Mas é isso, galerinha A Dilma deve falar assim, né A minha amiga veio aqui Onde que almoçava Mas Eu inventei na última hora Ela deve falar Caramba, a Gilda Não fez esse salmão pra mim Desculpa, colega Nem lembrei Uma próxima vez Se você vier Eu faço, tá Se tiver na geladeira Claro Tem que ter também, né É todo dia que você tem Apesar que já faz um bom tempo Que a gente sempre tem Na geladeira Então eu faço Uma próxima vez Se vier Prepar um salmão pra você Gente Esse foi meu vídeo de hoje Se inscreva aí no meu canal A ideia aqui É dar dicas Não é pra se amostrar É pra mostrar o que é saudável Vocês viram que eu Comi o salmão Cru Com limão Tem shoyu Coloquei shoyu Mas também coloquei limão E aí eu vim com a salada Com a alface Que eu já deixo lavadinha Aqui no potinho Assim eu deixo na geladeira E alface americana Que eu gosto Que eu prefiro Enquanto isso Se o salmão do Diogo Estarar aqui trilhando Quer dizer Diogo não é o nosso Que eu também vou comer Claro que aqui É só puxar uma boquinha Então a ideia é essa Mostrar coisas saudáveis Muito melhor Do que comer Fast food Comer Macarrão com molho Aquelas coisas Que engordam Bora fazer Alimentação saudável E é isso aí Gostou? Popuchos Popuchas Deixe seu like Está uma delícia Até a próxima Deixe os comentários Que você gostou Diogo está dizendo Fala de onde Você está me vendo Para eu poder saber Mandar um beijão Para vocês Está bom? Beijo Tchau